Segunda crônica, capítulo de número 7, para nossa breve e rápida meditação, só quero ler Glória a Deus Segunda crônica, capítulo de número 7 Pega o microfone para me ajudar, depois eu quero pregar com aquela música hoje Serginho, canta junto com o Dathanael a música dele, que cantou lá em casa O céu se abre, o Senhor desce, quem com isso na cabeça? Vamos lá, segunda crônica, capítulo 7, versículo 1 Olha para o telão, olha para o teu irmão, agora não conversa comigo não Fala para o teu irmão, agora não conversa comigo não Porque Deus vai falar comigo E você vai ver aqui, se você não ver Deus falar, você nunca mais vem aqui Agora, se você ver Deus falar aqui, irmão Você nunca mais vai deixar de vir aqui É por isso que o povo não entende, meu Deus, o pessoal vai lá na igreja para ficar em pé, desconfortável Por que que tem tanta igreja a confortar? Por que que eu não vou para outra? Porque o povo não está interessado em cadeira colchoada e ar-condicionado central O povo quer ver poder de Deus Se o poder de Deus estiver no meio do deserto, a gente está lá É ou não é? Então vocês vão ver poder de Deus Olha aqui, ó Pode ser para as nossas ovelhas virtuais que estão ligadinhas conosco na internet Você que está aí em outro país, Estados Unidos Abrimos a IPTM na Flórida, Orlando A mais nova IPTM Inauguramos também Nova Iguaçu E somos 10 IPTM inauguradas, espalhadas por aí Já temos IPTM em São Gonçalo, Niterói, Recreio, Mesquita, São Pedro da Aldeia, Nova Iguaçu Temos IPTM também em São Cristóvão Temos IPTM em Caxias Temos IPTM em Niterói Temos IPTM em Orlando E essa semana eu vou dar mais uma novidade para vocês Mas o IPTM vai nascer em breve Vamos lá Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 1 Diz assim E acabando o Salomão de orar Quem estava orando? Olha para o termo e diga Se rei, preciso orar O que dirá nós? Acabando o Salomão de orar Desceu o fogo do céu Desceu? Então não é só Elias que ora e o fogo desce Olha para o termo e diga O Deus que respondeu Elias com fogo Respondeu Salomão com fogo Então existe coisas, Pedro Que Deus faz na minha vida E que pode fazer na vida dos outros Se eles pagarem o mesmo preço Não entendeu? Não vou falar de novo Existem milagres e acontecimentos Que podem se repetir Se a pessoa fizer da mesma forma Elias orou e o fogo desceu Salomão desceu o fogo de outro jeito Com a oração Aprenda Olha para o termo e diga assim Aprenda A seguir modelos De pessoas que te inspiram Como assim, pastor? Se o pastor Henrique Entrega a revelação de uma forma Que me atrai Eu preciso aprender com ele Como é que ele ora e paga o preço Para me ter isso aí Mas se o pastor Rodrigo expulsa demônio Eu preciso aprender com ele Para que haja repetição sobre mim E consumiu o holocausto e o sacrifício E a glória do Senhor Encheu a casa É o que vai acontecer daqui a pouco aqui Versículo 2 E os sacerdotes Não podiam Entrar Na casa do Porque a glória do Senhor Tinha enchido a casa Do Senhor E todos os filhos de Israel Vendo descer o fogo E a glória do Senhor Sobre a casa Encurvaram-se com o rosto em terra Sobre o pavimento E adoraram E louvaram ao Senhor Dizendo Porque ele é bom E porque a sua benignidade Dura para sempre E o rei E todo o povo Ofereciam sacrifícios Esperante ao Senhor E o rei Salomão E o rei Salomão Ofereceu sacrifícios De bois 22 mil E de ovelhas 120 mil E o rei Todo o povo Consagraram a casa de Deus Primeiro ponto Olha Volta lá Volta lá Diga assim ó Para o fogo descer O segredo não estava Na oração bonita De Salomão Mas na fé do sacrifício Sabe por quê? Porque o maior sacrifício Do culto Não foi o sacerdote Que fizeram Foi o rei Por isso que Deus não desceu O fogo na oração do pastor Do sacerdote Que tinha ofício sacerdotal Nasceram para aquilo Cresceram com aquilo Aprendendo aquilo Deus desceu com fogo Na oração de Salomão Porque o coração de Salomão Era desprendido Ele deu 22 mil 22 mil E cento e vinte mil ovelhas Antigamente ser rico Antigamente ser rico Não era ter uma conta bancária No Bradesco, Itaú, Santander Porque não existia João era o homem mais rico do oriente Porque ele possuía muita cabeça de jumento Era sete mil cabeças de jumento Por aí vai Depois no dobro Ficou quatorze mil Ele pegar isso tudo E oferecer Ele está sacrificando para Deus Só de ovelha Sendo em 22 mil Só de boi 22 mil Olha a matança E o sacrifício Daquilo que fazia ele próspero Aí eu pergunto Ele ficou pobre por causa disso? Ele ficou, foi cheio E continuou rico Olha para o teu irmão Diga assim, ó Aprenda uma coisa Quanto mais seu coração For desprendido das coisas Da terra Mais você vai ser cheio Do Espírito Santo E mais você vai prosperar Existe pessoas Que sonham Em ter Aquele carro Nunca vão ter Existe pessoas Que nem ligam para o carro E tem Não vou falar de novo Às vezes você fala assim Meu sonho é ter um Corolla E tu nunca conseguiu comprar Teu vizinho não tem nem limpo Nem lava Nem liga Às vezes o carro que você tem É o sonho de outra pessoa E você mesmo Usa teu carro Você entra no teu carro Tem sapato antigo ali Você abre aqui Tem um negócio É ou não é? É o sonho do teu vizinho O coração dele está nisso Porque eu aprendi uma coisa Quem tem ambição Para conquistar coisas da terra Quando conquista Perde rápido Você já reparou Quando você dá muito valor Para uma coisa É tipo machucado Você machuca o dedo Nunca machucou Mas machucou agora Tudo que você encosta Tu machuca teu dedo de novo Nunca bateu Mas agora que está machucado Bate É a mesma coisa Quando você coloca Teu coração em bem material Tu ama tanto teu carro Que ó Bate no teu carro Arranha o teu carro Teu carro vive dando problema Tudo acontece Para o teu carro Não ficar intacto Já reparou? Parece uma prova Teu carro parado Estacionado Bate no teu carro É ou não é? Aí eu comprei o celular Com muita luta Uma semana Roubou Sumiu Acabou Meu Deus do céu Trabalhei tanto em roubar Por quê? Porque tudo que você coloca No coração Deus arranca Está na Bíblia É isso Me prova pastor Abraão fazia altares Para Deus e sacrifícios Três Um Dois Três Sonho dele era ser pai Quando Isaac nasceu Ele parou de fazer altar Deus falou Me dá Isaac de volta Prepara um altar Bota no monte Moriá Que eu quero ele Mata teu filho Aí quando Abraão prepara o altar Depois de tempo Sem preparar E levanta o dedo Sem entender nada Porque Deus está pedindo isso Aí Deus Não Oi Não faça mal Esse menino Diz o anjo Foi aprovado Dia de Deus A providência está atrás Quando ele olha Quando ele olha para trás Tem um carneiro amarrado Senhor não entendi Senhor não mandou Trazer Isaac para o altar E agora tem o cordeiro Aqui do lugar de Isaac Deus está dizendo Eu não queria Isaac Eu só queria trazer você De volta para o altar O teu coração Tem que estar no altar Olha para o teu irmão Diga assim No dia que você Perder o teu coração Do altar O que estava indo bem Começa a ir mal Tua empresa Estava prosperando Estava dando dinheiro Estava dando retorno Estava contando testemunho Estava só vitória Aconteceu tudo Para agora perder Ficar ao contrário Está esvaindo Aí tu fala Meu Deus Janeiro entrou 5 mil Ribeirão entrou 5 mil Agora em março Do nada Não sei nem o que aconteceu Se entrou mil Oitocentos Quinhentos Vai batendo desespero Aí tu fala O que está acontecendo Aí Deus está dizendo Se perdeu Se envaideceu Se esqueceu Tu já reparou Pessoal Quem me ouve Diga amém Você já reparou Que o diabo É limitado na proposta E toda proposta Que o diabo faz É muito pequena Ou ele envaidece O homem no dinheiro Ou ele envaidece Na paixão Ou ele envaidece Na própria vaidade Absalão Ficou cego Por causa da vaidade Porque ele já era príncipe Repita, príncipe Príncipe come comida de rei A comida que o rei comia O príncipe comia Sentava na mesma mesa Morava no mesmo palácio Mas só por causa da vaidade Pedro De querer status De querer o rei Ele vai tentar pegar o trono Do próprio pai E até consegue Pela vaidade Mas não dura muito tempo Ele é morto Fica preso Pelos próprios cabelos Que tanto envaideceu Nos galhos e mó Cego pela vaidade O que ele queria ter Não teve Ainda deixou de ter O que tinha Olha para o irmão A vaidade Não dá o que você quer Ainda perde o que você tem A vaidade Não dá o que você quer Ainda perde o que você tem Sansão Tinha que casar com alguém Da só Do seu local Ele quer casar com o Dalila Cego pela paixão Acabou perdendo a aliança Com Deus Assim existe pessoas Estavam tão firme com Deus Começou a namorar aquela pessoa Tu já não está mais firme Se tu está com alguém Que te tira da presença de Deus Sai dele Sai dela Vou falar de novo Estava tão firme Estava tão crente Solteira Solteiro Foi namorar o bichinho Foi namorar a irmãzinha Que agora não quer sair do pecado Não quer mais saber de Deus Não quer saber mais de crente Não quer saber mais de igreja Aí volta você Toda quebrada Arrebentada Machucada no chão Sem entender nada Por quê? Porque tem gente Que só aprende na perda Tem gente que só aprende Só que Deus vai abrir a tua visão Porque Deus está dizendo Acima do teu casamento eu estou Acima do ouro e a prata eu estou Acima da tua vaidade eu estou Pastor não entendi Vai um cegueiro para você Davi Davi é casado A mulher que se meter na presença dele com Deus Olha tu dança como um vadio qualquer Ele vai falar cara a boca mulher Na presença do meu Deus Eu faço mais desprezível e miserável Eu vou poder me fazer Eu faço Não se mete não O céu se abriu A glória desceu Vem sobre nós Senhor Vem sobre nós Senhor Escute Outro exemplo foi Jó A mulher olhou para ele e falou Amor Ô maridinho Amaldiçoa o teu Deus e morre Ele vai dizer Tu está falando é como uma louca Está maluca Fala do meu Deus não Deus me deu Deus tomou Bendito Seja o nome do Senhor Quem está recebendo diga amém Quem está entendendo diga aleluia Aprenda uma coisa Salomão era rico Mas a riqueza não dominou o coração Ele não se deslumbrou com o olho e a prata Jó era firme com Deus Chico também Mas não deslumbrou Com a paixão da sua esposa E muito menos com o dinheiro Pessoas que não se deslumbram Por causa de bobeira Pela vaidade Tem gente que só trocou de carro Saiu do gol Foi para o palio Aí fica assim ó Se um dia eu fui pobre Eu não lembro Necessidade de mostrar para os hotéis Eu não é A piscina é de plástico Mas ela entra dizendo assim ó Ai Vida mais fácil não me interessa Aí posta nos stories É ou não é Nunca vai comer fora Todo dia O dia que vai no restaurante Filma mais do que come Prato de entrada Prato principal Sobremesa Às vezes pega até o prato do irmão Que nem vai comer Vai tentar mais bonito Me empresta aqui Já te devolvo Os inimigos morreram de inveja Aí Deus está dizendo Assim eu não posso te honrar Eu vou te dar o melhor Não é para você mostrar para os outros E pisar no irmão Eu vou te dar o melhor Para você e tua família desfrutar O céu se abri A glória desceu Vem sobre nós Senhor Vem sobre nós Senhor O céu se abriu O céu se abriu O céu se abriu Para acelerar Guarda assim ó Deus guarda meu coração Faz isso Guarda meu coração Com tudo que tens Retém e guarda o teu coração Guarda meu coração Senhor Guarda meu coração da vaidade Guarda meu coração do dinheiro Guarda meu coração da paixão Guarda meu coração De tudo aquilo que não te louva Eu te amo acima de todos Repita isso para Deus Diga Eu te amo acima de tudo e de todos Eu te amo acima da minha família Senhor Eu te amo mais do que meus filhos Eu te amo mais do que os meus pais Eu te amo mais do que a conta bancária Eu te amo mais do que o aplauso Senhor Eu te amo mais Muito mais do que tudo que a terra pode me oferecer Ei A vaidade é tão grande Que Deus Eu vou falar Tá surgindo titão Passou titão Uma geração Tão vaidosa Que não ama mais a Deus Mas quer status Falam que tem um Espírito Santo Porque vem pro culto e fica o culto inteiro Ó Meu mandou te dizer Quando a primeira oportunidade que tem de pecar De errar De vacilar De sair De envergonhar o nome de Jesus Ele não pensa duas vezes Cadê o Espírito Santo Que faz Ei Você é cheio do Espírito Santo Não é a quantidade de horas que eu falo em língua Você é cheio do Espírito Santo É ter uma paixão por Ele tão grande Que quando vem aquilo que a minha carne quer Eu falo assim ó Eu quero mas não vou Eu quero mas não posso Eu quero mas não vá Por quê? Porque não louva a Deus Não engrandece Tem muita gente que você vê dentro do culto Assim ó Arrebatamento vai pro inferno Tem gente que nunca deu um glória do teu lado Mas é tão apaixonado por Deus É o jeitinho dela É o jeitinho dele Que quando Jesus tocar a trombeta Quando a trombeta do alarido antes tocar Um dos primeiros a ser arrebatado é ela Sabe por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo É ter domínio próprio Pega na mão do irmão que tá do teu lado E diga só O Espírito Santo vai ter intimidade com você Vamos acelerar Versículo 6 E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu pai A ele seja a glória e o poder para todos sempre Amém Sete Vai telão Acorda ele aí que dormiu Oi? Eu tô falando da volta de Jesus Mas nem agora pro Apocalipse não irmão Jesus da glória Da vitória pro filho Viu? Jesus ia voltar pro Apocalipse E Salomão santificou o meio do ato Que estava diante da casa do Senhor Porquanto ali tinham oferecido os holocaustos E a gordura do sacrifício pacífico Porque o altar de metal que Salomão tinha feito Não podia caber os holocaustos Ou seja, o altar ficou pequeno Pra tantos sacrifícios E a oferta, alimento e a gordura Versículo 8 E assim naquele mesmo tempo Celebrou Salomão a festa por sete dias E todo Israel com ele Uma grande congregação Desde a entrada do Ramat Até o Rio do Egito E no oitavo realizaram uma assembleia solene Porque sete dias celebraram Consagração do altar E sete dias festa Tá terminando, olha só E no dia 23º do sétimo mês Despediu o povo para suas tendas Alegres, de bom ânimo Pelo bem que o Senhor tinha feito A Davi, a Salomão e ao seu povo Israel Assim, Salomão acabou a casa do Senhor E a casa do rei Tudo quanto Salomão Intentou fazer na casa do Senhor E na sua casa Prosperamente o efetuou De novo, tudo Volta lá, volta lá Tudo quanto Salomão O Senhor tentou fazer na casa do Senhor E na sua casa Prosperamente o efetuou Quando eu cuido da casa de Deus Deus cuida da minha Quando eu efetuo na casa de Deus Deus efetua na minha E o Senhor apareceu de noite E o Senhor apareceu de noite A Salomão E disse Ouvi a tua oração E escolhi para mim este lugar Para a casa de sacrifícios Em outras palavras Deus disse assim Salomão Tua oração foi ouvida Eu escolhi para mim o templo Ao qual ofertou Para mim Para ser a minha casa E olha para o irmão Que está do teu lado Diga Entenda Que aqui não é um lugar De eventos De show De palestra Aqui é a casa de Deus Aqui é lugar de culto Aqui é lugar de adoração Aqui é lugar que Deus se manifesta Aqui é lugar de entrar doente E sair curado Aqui é lugar de entrar processo E sair liberto Aqui é lugar de entrar cego E sair vendo Aqui é lugar de entrar convulsionando E sair liberto Para nunca mais ter ataque epilético Aqui é lugar Vem sobre nós Senhor Vem sobre nós Senhor Eu consigo entender Eu consigo entender Porque a Bíblia vai dizer Uma coisa eu peço ao Senhor E eu buscarei Que eu possa morar Todos os dias Dentro da tua casa Porque a casa de Deus É o melhor lugar ainda Para que possamos Ir Olha para o teu irmão E diga Senhor Deus quer você mais na casa dele Está na hora de fazer a obra Na casa dele Fazer a obra de Deus Na casa dele Não é só comprar um ar-condicionado Ou dar uma oferta Para botar um ventilador Ou ajudar na galeria Tem gente que não tem condição Fazer a obra de Deus É limpar banheiro É ficar na portaria É dar um abraço a alguém É orar no altar Como Ana orou E sacerdote ali não entendeu Fazer a obra de Deus A casa de Deus Ela precisa Ainda que amanhã Depois Deus te enriqueça E tu tenha cinco funcionários Dentro da tua casa Para limpar Quem vai limpar a casa dele É você Quem vai orar é você Salomão podia pedir Alguém para orar para ele Mas ele orou Salomão podia pedir Alguém para ofertar para ele Mas ele ofertou Porque o segredo de ser rei Se continuar sendo rei Está um serviço Que você presta para ele Escuta Olha para mim E diga para o teu irmão Diga Senhor Você não é dono de nada Nem da sua vida você é Se Deus quiser te escolher agora Tu pode acrescentar uma hora Na tua vida Nem dono da tua vida você é Você não controla nem a batida Do teu coração Você tem que entender Aleluia Que você tem que ser útil Na presença e na casa de Deus Útil para a casa de Deus Pergunta por quê? Porque a figueira que não dava fruto Jesus amaldiçoou E ela morreu Secou E Jesus olhou para os discípulos E falou Assim será todos aqueles Que não produzir fruto Igual aquela figueira Vai ser jogado Num lago de fogo Num lugar de ranger de dente Tem gente Que tinha tudo Olha para o teu irmão Tem gente que tinha Tudo para morrer Tem gente Olha para o teu lado Está vendo essa pessoa bonitinha? Tem gente que está do teu lado Já levou facada Tiro, bomba Capotou Tentaram abortar Tudo É, está bom Mas sabe por que está vivo? Porque alguém lá de cima Falou assim Tem utilidade para mim ainda Não, você não entendeu Você não entendeu Vou falar de novo Saulo Perseguidor da igreja Deus vai até Ananias E entrega uma revelação para ele Vai até a rua chamada direita Porque lá tem um vaso Descolhido para mim Eu vou usar ele Aí Ananias está dizendo É? Quem é? Aí Deus vai dizer assim Saulo de Taço Aí Ananias vai tremendo Ela vai dizendo Quem? Saulo? O perseguidor da igreja O que quer parar com o movimento Quer acabar com a obra Jesus está dizendo Ele mesmo Vou transformar ele Vou fazer dele apóstolo E vou usar ele Por quê? Porque para mim Ele tem utilidade Olha para o teu irmão Diga Sabe por que tu não morreu ainda? Porque você ainda Tem utilidade para ele Algum propósito Ele vai te usar ainda Pergunta Por quê? Porque Deus só vai colher Paulo Quando Paulo fala Combati o bom combate Guardei a fé E encerrei a carreira Aí ele encerra a carreira Guarda a fé Deus colhe Enquanto está vivo Está sendo útil Está fazendo a obra Aleluia Pois é Já era envelhecido Mas ainda profetizava Débora tinha 91 anos Mas ainda profetizava Com Deus não tem plano de aposentadoria Aposentadoria no céu Enquanto não vem vida da terra Tu pode ter 120 anos Ele vai te usar Vem sobre nós Senhor E não tem plano de aposentadoria no céu E não tem plano de aposentadoria no céu